Oi galera do meu canal Fala pessoal aqui, fala aqui E pra vocês mais um vídeo E bom galera, hoje vai ser o primeiro vídeo da série Café com pão Eu fiquei sincronizada gente Eu não tinha combinado Ó Vocês estão se perguntando aí Por que não tem o pão? É porque não chegou ainda, mas E antes de tudo Eu quero que vocês vão lá no canal de Tó Ver O outro lado do vídeo, que vai ser Algumas partes que vão aparecer só no canal Dele, não precisa aparecer só no meu Qual o nome do seu canal Tó Tem o nosso canal Qual canal você vai postar Este vídeo Nosso canal Nosso canal já tá aqui Com letra minha Com letra minha Com letra minha Vou pegar meu pão Já vou I'm gonna fire for the bell Quê? Aqui deve sair Tá Vou provar Tá muito bom Pão Pão Se inscreve no canal Pra ficar legal Se inscreve no canal Trouxe meu cafezinho E lá chegando Foi tomar um cafezinho Trouxe o boiadeiro Que foi falar O boiadeiro Tinha uma passagem E ia perder a viagem Mas eu não vou lhe salvar Galera Galera Eu tô usando o microfone Do fone Então eu vou Tentar fazer um paraná E Bum Bum Ah calma Calma Vou deixar o microfone aqui Pronto Agora tá ótimo Microfone Acaba de ser um desastre Que que é isso Que que é isso Interrompemos o programa de hoje Bora gravar assim ou não Depois O que que é esse desafio Lá no estúdio Ai dá não Vocês querem vir no canal Ah 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 Eu quero também Tum 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 Eu quero Tum 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 Será que vai ter uma diferença de áudio entre o meu canal e o seu, só porque o meu tá com o microfone do fone? Sei lá. Eu não consigo. Eu gosto muito de ver na câmera meu braço pra trás, assim. Olha o braço de taxa! Só dá pra ver isso no meu canal. O braço de taxa tá no canal dele. Vai no canal de taxa pra você ver o braço de taxa. Bem ali, ó. Ai, que desculpado. Não, pera aí, pera, 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 pera. Não, ó que barril, ó que barril, ó que barril. Pera, calma, 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 calma. Só vai ter no canal de taxa. Calma. Pera aí, tô. Agora! Olha que massa. Onde vai lá no canal de taxa? Essa montagem aí também. Que massa, mano. Só a gente que tá vendo direito, você não tá vendo muito bem. É muito massa que eu... Ai, eu tô fazendo isso, ó. Calma. E eu faço isso. Ó, eu tô... Não, agora tá muito coisado. Ai, meu braço atravessou. Que top, mano, que top. Que topzera, gente. Simplesmente, que top. Agora eu vou começar a beber o café. Ah, falando daquele efeito do Kine Master, como é que é? Será que ela tá fazendo ali? Que efeito? Será que é a cola? Aquele que você faz tocar uma música em um fone, outra no outro. As duas juntas, assim. Eu vou te mostrar, vou te mostrar. O café tá quente, então eu não vou tomar agora, não. Esse é pro YouTube não dar strike na música e dá pra ouvir duas músicas ao mesmo tempo. Só você trocar de fone, assim. Daqui a pouco vai lançar o vídeo do meu canal esses dias. Por que tem sim dos dois lados? Por que você não bota sim de um lado e não do outro? Bicho burro. Por quê? Por que tem um número de telefone aqui? É porque ele não colhe uma dor anotando. Os dois a gente não come ao mesmo tempo. Uou! Uou! E quase a mesma capa. Os dois. É. Ó, eu vou fazer um simbolo do bono. Ó, eu tô. Presta atenção, saca a sombra. Eu vou ter um cone agora, só. Então olha só. Jutsu cone das sombras! É muito top. É muito top você pegar e vir daqui. Jutsu cone das sombras! Já vou acabar o meu pão aqui. Então acabou de acabar o pão dele. Por quê? A gente... Peraí, peraí. Oi, galera! Aqui é o King. O Piano ASMR no meio do vídeo. Uh, King! Cês tão ouvindo esse som de mesa? Cês tão ouvindo esse som de mesa? É. Não, tipo, é porque eu vejo muito assim, os vídeos, eles ficam tipo, ó, rapaz, cês tão ouvindo isso, tá reformando a casa do lado. Eu não ouço nada. Aí, às vezes, alguém fica assim, ó... Isso parece o mesmo carro do que eu... É. Vou aparecer aqui que não aparece no canal de Thor. Né? Isso só apareceu no canal de Thor. Corre lá pra ver. Pelo amor de Deus. Hoje é o dia dos desastres. Agora, vou pegar minha colher aqui, deixando aqui. Botando meu café aqui, tá ligado? Ó, ó. Vê, vai no meu canal aí. Vê, que lance épico. Galera, descobri um efeito muito top. É muito bom imitar o Rinaldinho. É, eu descobri um efeito muito top aqui no canal. E o Rinaldinho fica dando corte. No canal. Ele, tipo, então a gente descobriu um efeito muito top, que é o efeito PAM. Que é o efeito, que nem basta. Troca, troca com você. É o efeito Timmy Churi. É o efeito que cê coloca um fone e sai uma música. Ô, gente, hoje talvez saia um vídeo de slime no meu canal. Hum, chama pra gravar o vídeo de slime. Eu ligo pra você. Não, é sério, me chama pra gente gravar. Vai ser hoje. Então. Mas não vai ter. Mas aqui não tem. Se tivesse até que dava. Não. Não, grava amanhã. Vai em casa e traz os materiais. Porque aí a gente faz aqui e grava. Gente, então amanhã a gente vai ter o vídeo de slime. Se você sabe fazer slime, deixa aí nos comentários. Eu sei fazer slime. Vou pedir pra minha mãe hoje comprar uma... Uma rena. Uma espuma de barbear de R$6. E com a rena. E com a rena. Não pode esquecer da rena. Clone de copo. Não tem mais. Clone. Não tem mais. Clone. Clone. Não tem mais. Nunca mais fiz um vídeo de vlog? Galera, se vocês gostam dos vídeos de vlog, deixa o like e compartilha. Porque hoje a gente chegou a 140 subs. 140. É, 140. Meu Deus do céu. E esse 40, ué, que eu não li o solo. Um, quatro, zentos. Olha a coisa que os caras vão fazer lá no vídeo. Nos dias. Que a gente não tá de férias. A gente tá mal cansado. Que é isso, meu cônico. Libera a quadra. Mas. Quando a gente tiver entrou de férias. Pode entrar em reforma. A quadra tem reforma? Tá. Eu mudei o microfone de Zulgata, gente. Então se vocês tiverem ouvindo de férias, foi por causa disso. Eu acho que o microfone é essa bolinha daqui. Deixa eu tentar gritar. Tá chegando o patate. Tá chegando o patate. Os amigos não são sófim. Se tiver cheio, a vida vai tentar brincar. Eu acho que o mais eu amou tudo. Eu vou me dar essa aventura. Que isso? Brincadeira. Vou gostar de subacos. É. 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 É um pouco de pão. É. Ah, faz um café lindo. Ihihih. Oh. Se você quiser, você pode comer pão nessa hora do pão com café. É. Eu recomendo que vocês assistam o... Hora do... Café. Hora do café com pão. Quando vocês estiverem tomando esse cafezinho, sua janta. Que aí vocês tomam junto com a gente. Podem brindar aqui. Brinde. Só pra quem é do meu canal Brinde Brinde Copinho falso Brinde Coloca na pia E pra pessoas que vocês gostaram Clica no gostei Se inscreve Se inscreve Compartilha muito Compartilha muito Compartilha 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 para vós Para a mãe para a vizinha Pelo menos Compartilha Comenta aí Eu gosto dos comentários Yeah Yeah A gente vai ver os comentários E tchau Essa parte é só pra quem é do meu canal Parte exclusiva Pra quem é do meu canal Hora do almoço Vai voltar pra gente Hora do almoço vai voltar Essa parte não tem no meu canal Então vai lá no meu Tá Fui Tchau 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 Tchau